Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos. Temos hoje o grande prazer, grande honra de receber aqui, querido amigo e colega, chanceler Felipe Solar, da República Argentina. Tivemos agora uma excelente reunião bilateral, tão boa que não esgotamos ainda todos os assuntos, vamos seguir trabalhando com alguns temas agora durante o almoço, mas tivemos uma reunião extremamente produtiva e tocamos numa ampla agenda, nessa tão ampla agenda de temas entre Brasil e Argentina. O Brasil tem a convicção e tem a expectativa muito grande de contar com a parceria da Argentina em temas essenciais para o nosso projeto. O tema da consolidação do Mercosul como uma plataforma dinâmica de inserção na economia internacional. O nosso interesse comercial, evidente, de nos reposicionar no mundo como um polo de crescimento econômico e também nossa determinação de trabalhar pela democracia na nossa região, muito especialmente, e também na dimensão da segurança, do combate ao crime organizado. Em todas essas áreas nós identificamos que temos um imenso terreno comum com a Argentina e vamos seguir trabalhando em todas elas. Coincidimos em que vivemos um momento muito bom no Mercosul e precisamos aproveitar esse momento para continuar transformando o bloco naquilo que ele tem a vocação original de ser, um espaço de livre comércio e uma plataforma eficiente, dinâmica, de negociação com terceiros países. Então, falamos muito da importância dos acordos cujas negociações já concluímos, União Europeia e EFTA, e da continuação das negociações com vários outros parceiros, como Canadá, Singapura, Coreia, e da possibilidade de novas negociações. Coincidimos em que precisamos manter uma estratégia do Mercosul, que o Mercosul tem um papel estratégico nos nossos programas econômicos, tanto do Brasil quanto da Argentina, e que há um potencial, juntamente com os outros sócios, evidentemente, Paraguai e Uruguai, que necessita ser explorado e que queremos continuar explorando. Em relação ao nosso comércio bilateral, que é tão importante para tantos setores, que cria tantos empregos nos dois países, decidimos reconvocar a reunião bilateral de comércio, Brasil-Argentina, que trata dos temas específicos, em nível técnico e em nível operacional, mas para resolver problemas, para solucionar eventuais problemas no comércio bilateral, isso como um sinal muito claro da nossa disposição conjunta de manter e incrementar esse comércio, que é tão, como dizia, que é tão fundamental para tantos setores produtivos dos dois países. Isso também na esteira de conversas técnicas muito produtivas que houve entre os dois ministérios da agricultura, isso nos foi relatado como algo extremamente promissor também nesses últimos dias. Como eu dizia, falamos muito da nossa preocupação comum, do nosso empenho comum no tema da democracia. O Mercosul tem uma vocação democrática, além de uma vocação de livre comércio, temos cláusulas democráticas, temos uma inspiração democrática fundacional no nosso bloco e, portanto, também na nossa relação entre o Brasil e a Argentina. Falamos de um tema que nos preocupa, o tema da Venezuela e coincidimos inteiramente no objetivo de contribuir para uma transição democrática na Venezuela. Tanto o Brasil quanto a Argentina estaremos ao lado de outros países na semana que vem no Canadá, numa reunião muito importante do Grupo de Lima, onde vamos voltar a falar de estratégias pelas quais esse grupo de países, assim como outros da comunidade internacional, possam continuar e contribuir cada vez mais, contribuindo para a redemocratização da Venezuela. Nós, nesse aspecto também, em relação a toda a situação na América do Sul, esse nosso empenho de viver numa região democrática, decidimos também reconvocar o mecanismo de consultas políticas, que se destina a comparar posições, coordenar posições, sempre que possível, nas questões políticas internacionais. Não só na região, ao redor do mundo. A nossa voz, de cada um de nós, tanto do Brasil quanto da Argentina, quando falam juntos, é uma voz que se potencializa, evidentemente, que tem uma, temos uma vocação de trabalhar em conjunto nesses temas. Falamos bastante de temas que são fundamentais para uma grande parcial das nossas populações, a cooperação fronteiriça. Ficamos de aprofundar esse tema que é sempre presente, sempre necessita novas ações para facilitar a vida das populações fronteiriças, o comércio e todos os tipos de intercâmbio. E também essa outra dimensão, também fundamental, tanto para brasileiros quanto para argentinos, certamente, que é o combate à criminalidade, combate ao crime organizado, combate ao terrorismo. É algo cada vez mais presente, a necessidade de cooperação internacional nessas áreas, um empenho total, como vocês sabem, do governo brasileiro. E ficamos muito satisfeitos de encontrar esse mesmo empenho por parte do governo argentino em continuar aprofundando a cooperação para o combate ao crime em todas as suas dimensões. Tanto na dimensão de fronteiriça, quanto diante dessa ameaça, da ameaça que, infelizmente, sempre para sobre nós, o terrorismo. Tivemos, recentemente, uma reunião sobre cooperação hemisférica no combate ao terrorismo, onde tanto o Brasil e a Argentina também tiveram presentes e deram sua contribuição. De maneira que, como dizia, acho que nos encontramos inteiramente na mesma página, com o mesmo diapasão, nos temas que são fundamentais para nós, crescimento, segurança, valores, valor democrático, muito claramente. De modo que foi um prazer imenso, tivemos colegas também de outros ministérios, no caso dos dois países, no nosso caso do Ministério da Economia, que tem um papel tão fundamental também na construção permanente de uma relação mais produtiva possível bilateral e nessa construção também permanente, que tanto nos entusiasma hoje do Mercosul como uma plataforma eficiente de reposicionar de maneira muito mais competitiva os nossos países na economia mundial. Então, é isso. E só para mencionar, então, vários outros temas mais específicos, que têm um potencial enorme, cooperação na energia, complementação energética, o tema nuclear, que é um tema que há tantos anos o Brasil e a Argentina dão um exemplo de cooperação bilateral extremamente produtiva na energia nuclear para fins pacíficos, defesa, outra área em que há um interesse imenso em aprofundar a cooperação e o diálogo, vários aspectos da tecnologia, da cooperação tecnológica, e um tema que nos é muito caro aos dois países, a cooperação no Atlântico Sul, muito especificamente através da zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, que queremos, ambos temos todo o interesse em reavivar, para trabalhar nos temas que nos unem, no caso Brasil, Argentina e Uruguai do nosso lado, e vários países africanos do outro lado do Atlântico Sul. Como os senhores sabem, é algo que eu pessoalmente já vinha me empenhando em contatos com países africanos, e também ficamos muito satisfeitos de encontrar essa convergência com a Argentina na necessidade de prontamente voltarmos a trabalhar na zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, nesse âmbito tão importante, para justamente promover a segurança e a cooperação também nessa esfera. Acho que temos ainda também vários temas, como eu dizia, vamos tratar no almoço, mas isso dá uma ideia da diversidade e da qualidade do nosso diálogo. Convido o chanceler Solar a fazer uso da palavra. Obrigado. Bom, muito obrigado, Sr. Canciller Ernesto Araújo. A missão que encabeço é uma missão que tem como objeto discutir as questões do Mercosur e as questões bilaterais com o irmão país do Brasil, em um marco de acercamento e amistade. Este é um viaje de amistade e calidez entre os dois países que se fazia muito necessário e que estava postergado por distintas razões. Somos um governo novo. Eu ia vir o 31 de enero, esse dia nos recebiu a santidade o Papa, e então por isso estamos hoje aqui. Para nós é um orgulho e um honor ser recebidos por minha colega, o Canciller, e por todos os seus colaboradores e também por membros de outros ministérios como o Ministério da Economia da República Federativa do Brasil. Queremos dizer que se han tratado os temas que o senhor Canciller acaba de mencionar. Nós temos conversado com franqueza, tratando de não ser formais, mas de que cada um sepa que é o que pensam os demais, em uma reunião de três, quatro mais um ao início, e depois nos temos sentado todas as delegações completas e vamos seguir trabalhando durante o almoço. Esta missão tem também a responsabilidade e o objetivo de transmitir ao governo brasileiro qual é a situação do novo governo argentino em termos de que há encontrado e suas problemáticas. Argentina tem uma recesão profunda que se vê na caída de importações do Mercosur e, em especial, do irmão país do Brasil. Argentina tem um problema de demanda interna e externa muito forte no sentido de que sua capacidade adquisitiva, seu poder adquisitivo ha caído de uma maneira muito preocupante. Argentina hereda também uma altíssima inflação com cifras astronômicas do ponto de vista do Brasil e que para nós também são altíssimas e devemos lutar contra elas sem recurrir a artilugios mágicos. Não creemos que exista magia para baixar a inflação quando é um problema derivado de puja distributiva e também um problema cultural em nosso país. Argentina enfrenta uma deuda externa absurda, absurdamente alta e com um prazo muito curto. Em primeiro lugar, uma deuda tomada há um ano e meio com o Fondo Monetário Internacional que chegou a ser de 55 mil milhões de dólares de os quais se han usado 45 mil milhões, a maioria dos quais se han fugado do sistema econômico através de um sistema livre-cambista irresponsável em esse momento e que gerou alternativas de alza, digamos, de baixa do peso argentino, se querem vocês, de alza do dólar, muito fortes e de impacto muito negativo na economia argentina. Quisiera dizer também que temos iniciado, como vocês sabem, a negociação com o Fondo Monetário Internacional, que é a deuda senior, a deuda que primeiro deve ser atendida. Hemos encontrado muito boa receptividade inicial, há um mudança de condução no Fondo Monetário Internacional e temos feito uma gira com o Sr. Presidente Alberto Fernandes dirigida a conseguir apoio dos países europeus em função das negociações que estamos levando adelante. compreensão e apoio respecto de qual é a situação de essa deuda. Situação que também ve o próprio Fondo. Hemos pedido a nossos irmãos brasileiros que também nos apoiem da maneira que podiam no Fondo Monetário Internacional, porque é o primeiro passo de uma etapa, de uma escalera que segue depois, caso de que tenhamos um bom acordo, para o qual pedimos tempo, frente a uma deuda que, nos termos em que se tratou, é impagável, pedimos tempo para crescer e para pagar, não vamos caer em default novamente como aconteceu em 2001. O passo que segue seria uma negociação com bonistas internacionais, com bonistas privados, com fondos proprietários de bonos soberanos da deuda externa argentina, e ambas negociações estão muito ligadas. A inversão na Argentina, o futuro da Argentina e o comercio dependem da negociação com o frente externo, que acabo de mencionar. Isso nos condiciona bastante o momento de pensar o futuro. Estamos cumplindo dois meses de governo, o dia 10 passado, e esse condicionamento ha influido também para que não tivéssemos uma ratificação imediata do acordo da União Europeia-Mercosur, anunciado no 30 de junho do ano passado. Mas se a Argentina vê, e o presidente Alberto Fernandes vai deixar claro no seu discurso de abertura das sesões ordinárias do Congresso Nacional, o próximo 1º de março. A Argentina vê que fortalecer o Mercosur não é ir para trás, nem é apegarse a o que foi, e saber que o Mercosur é uma marca, como disse um colega meu há um tempo, é um branding, que tem que levar adelante. E vemos que as giras internacionais que tem que levar adelante o Brasil através do seu conselheiro, e possivelmente outros ministros, e, em alguns casos, com o presidente Bolsonaro, tem como intenção instalar, instalar a plataforma Mercosur como marca atractiva, e fazer ela mais atractiva que outros espaços, para que os olhos do mundo inversor, sobre todo os olhos do sudeste asiático, em especial, aunque não os únicos, miren a nossa região. E nós valoramos muito essa atitude e a compreendemos. E quando a ouvimos dos funcionários que nos acompanham hoje, a entendemos melhor, muito melhor, porque entendemos a estratégia. Compartimos a estratégia, compartimos que o Mercosur, para crecer, deve fazer acuerdos, digamos, de livre comercio com outros países. Há acuerdos que estão em marcha, já mencionados, há acuerdos com o EFTA, acuerdos com Israel, acuerdos que estão caminando, e que esperemos que sigam, no acuerdos possíveis com Centro-América, não é certo? Acuerdos com o Líbano, acuerdos com o Singapur, etc. E, a lo mejor, talvez, uma facilitação do comercio, entre outras coisas, com a Aliança do Pacífico. Vemos, com uma mente aberta, a possibilidade dos acuerdos, e vamos a tratar de não ser uma traba, em algum momento dado, frente a possibilidade de avanço. Digo isto, porque deve encomenderse também, que estamos em uma etapa de negociación do Frente Externo, muito complexa, depois da qual poderemos ter um sólido programa econômico, como aspiramos a ter em nosso país. Os outros temas mencionados por o senhor Canciller, são tão importantes como este, o que acontece, o que acontece é que, às vezes, o urgente tapa o importante, mas, 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 muito mais fortes como cooperación técnica, em cooperación em defesa, em Atlântico Sur, manter o que se chama zona de paz do Atlântico Sur, com vários países costeros africanos, e nossos irmãos uruguaios, é também dar segurança no futuro a todos os milhões de pessoas que viven nestes três países americanos costeros com o Atlântico. Vamos colaborar, então, fortemente em temas de defesa, na medida que se abram essas possibilidades, celebramos também a possibilidade de seguir mantenendo uma relação muito forte de cooperação e de trabalho, às vezes comercial, em lo nuclear e em lo aerospatial. Por quê? Porque esses temas em que há havido avanços que nos distinguem, tanto como a possibilidade de projetos de infraestrutura vinculados, em geral, ao comercio, mas também ao energético, é a dizer, a electricidade e a gas, vão ser hechos que falam mais que mil palavras na unidade do Mercosur e na unidade bilateral com o Brasil. Quero dizer que somos sensíveis à mirada brasileira sobre as amenazas, é a dizer, sobre a delincuencia, a delincuencia organizada, e o narcotráfico e o terrorismo. Queremos dizer que o narcotráfico chegou e está presente em nossos países e está ligado, se liga, na medida de suas necessidades, com qualquer outra possibilidade de ilusão da lei que não seja exatamente o próprio narcotráfico. Mas se utiliza todos os... não tem limites para o crescimento e pode utilizar o político, pode utilizar outros elementos e não tem que ser ingeridos nesse sentido. O mesmo pensamos do combate à delincuencia. O combate à delincuencia é uma demanda popular em toda a Sudamérica, se poderia dizer que no mundo, mas a Sudamérica está muito presente e dentro da lei estamos absolutamente de acordo em colaborar, em não ser nunca uma traba em relação a a cooperación de inteligência, de dados e demais com o Brasil e dentro do Mercosur. O terrorismo é aquello que a veces não chegou, aunque na Argentina temos tido gravíssimos atentados, mas sim é uma ameaça que seria absurdamente peligroso descartar. O terrorismo pode ser o que chegue. Por tanto, estar alerta nesse sentido é algo que respeitamos como proposta brasileira e acompanhamos. Queremos cooperar com o Brasil na Antártida. A cooperação na Antártida é uma cooperação científica e faz ao futuro os descubrimimentos que ali se façam podem influir sobre a humanidade e sobre o bem-estar de nossos povos e de outros povos também. Brasil tem feito uma base recentemente, tem investido uma importante quantidade de divisas e nós queremos que se estabelezca no futuro a possibilidade de conexão da investigação antártica. Agradecemos a... aunque já ocorreu há bastantes anos que o Brasil, além de apoiarmos em Malvinas, nos apoia a Hacienda Sandwich e Joia do Sul falando do Atlântico Sur e estamos muito contentos de que no dia de ayer se hayan resolvido 26 problemas que estavam pendentes entre os serviços sanitarios basicamente representados por o Ministério da Agricultura brasileiro e o SENASA ao Servicio Nacional de Sanidad Animal e Vegetal argentino. Se solucionaron 26 problemas que estavam irresueltos e que dificultavam o comercio de produtos de origen animal e vegetal 26 de origen animal e 6 de origen vegetal 22 de origen animal e 6 de origen vegetal quedaron resueltos no dia de ayer como ex secretario de Agricultura valoro enormemente la eliminación de barreras sanitarias que son sempre uma boa excusa para a lancelaria com a qual é muito difícil discutir. Para quem convenimos acuerdos comerciales depois surge o sanitario muitas vezes como um exceso ou como uma excusa para frenar o comercio. Así que estamos muito contentos por isso da mesma maneira que estamos muito contentos que a ANAC brasileña nos ha certificado a a empresa nacional de aviones para que podamos usarla em benefício de ambos países na reparación de Airbus 320 que é uma flota importante da República de Brasil. Como isso temos outros projetos que seria aburrido para vocês de que enumeráramos mas que tem que ocupar-se um por um este caminho digamos é ponto por ponto passo a passo e a verdade é que estamos muito satisfeitos da reunião que temos tenido estamos muito satisfeitos da possibilidade de ver e conhecer ao presidente Jair Bolsonaro é um honro poder fazer-lo vamos ver depois nos vai acompanhando o senhor Canciller e quero traer-los saludos fraternos acaba de ser declarações no sentido do presidente Alberto Fernandes sua mirada realista e pragmática no Brasil e sua convicção absoluta de que por história e tradição somos irmãos muito obrigada está encerrada esta cerimônia irmãos por hablar em público